Gente, um relógio, além de deixar o seu dia-a-dia mais prático e pontual, também traz elegância como esse aqui da Champion. E por isso ele vem com essa caixa retangular em aço inox e pulseira preta em silicone. Ou seja, combina com tudo! Sem falar que na correria do dia-a-dia é só dar uma olhadinha no display digital e programar seu dia. Eu adorei! E aí, consegui te ajudar?